Beleza, beleza, voltaram aqui no Novelho Punk, eu lá, Renata, nesta sexta-feira, dia 11 de março, pra você que tá colado, amigo ou amiga, que está colado aqui na sexta-feira, se vier colado no domingo, tranquilasse, numa nice, vai rolar o especial Dia Internacional da Mulher, ah, a banda homenageada do dia é o garbage da grande, grande Shirley Manson, é, banda lá do Butvig, né, mas a menina roubou a cena total, né, o carisma dela, né, virou a frontman da banda total do garbage. Fechando agora o módulo de pós-punk e punk nacional, e como eu avisei no módulo anterior, está todo voltado para as mulheres, sim, elas, elas, ah, o seu dia foi no dia 8 de março, passado agora, essa semana toda, então, estamos em comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Vamos agora de, ah, outra banda com uma menina, frontman, cara, eu ouvi essa banda, uma dica lá, ah, naquele, ah, num podcast chamado Discoteca Básica, bem bacana, depois de dar uma sacada nesse podcast, que é sensacional, e aí eles indicaram essa banda, eu falei, cara, vou catar, vou ver qual é, ah, a banda chamada Violet Soda, é sensacional o Violet Soda, a gente vai ouvir com Violet Soda a faixa Candyman. E fechando, vamos lá para o Pin Ups, ah, Glendária Pin Ups, da Lê Brigante, que hoje está morando em Israel, radicada em Israel, ah, com Pin Ups, a gente vai ouvir uma cover, ah, do Pavement, sensacional, ah, Pin Ups tocando Pavement, presta atenção que é incrível, 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 ah, a faixa, ah, Front Walks, ah, Wards, desculpa, é isso, curte os sons aí, até daqui a pouco!